Olá, meus amores, bora pra mais um vídeo-aula que é essa traminha linda de bonita. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixe bastante like e comentário, desculpe porque eu demorei bastante dessa vez pra trazer um vídeo-aula, tá? Porque fazendo as traminhas, porque eu vendo as traminhas também, tá? Vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra vocês que querem tá adquirindo os produtos, tanto as tramas como os chinelos e os materiais para customizações. Gente, esse aqui é um 37, a traminha tem que ficar, ó, mais ou menos nessa altura aqui, poder proteger aqui, não arrebentar com facilidade pra a durabilidade ser boa, tá? Ó, desse jeito, ó, espero que vocês gostem, tá? Fiz a branquinha assim, ó, desse jeito, ficou linda de bonita, tá bom? Então, gente, ó, pra fazer essa traminha eu usei pérola 8, pérola 10, pérola 3, 4, a craquelada também é 10, a florzinha, tá? Que eu esqueci agora a numeração da florzinha, mas vou tá deixando na descrição do vídeo. Usei aqui, ó, um cristalzinho, tá? De número 8, você pode tá usando o que você tiver, tá bom? Pode ser pérola também, e o nalho 035, agulha 09, você pode tá usando a 06 também, que fica ideal, tá bom? E bora lá? Gente, ó, tirei aqui 3 braçada de nalho, coloquei na minha agulha e coloquei 3 pérolas craquelada 10, 2 pérolas 4 de número, não, 2 pérolas 4 verde e 1 4 dourada. Então, vamos lá pra amarrar. Primeira laçadinha, ficou assim. Agora, 1 e 2. Pro mesmo lado, sempre o nozinho pro mesmo lado, não pode cair pro lado e pro outro, tá? O nozinho, gente, não vamos esconder dentro da pérola, não, tá bom? Vai ficar aqui fora. Ó, apertei bastante. Corto o excesso, não vou cortar muito no tronquinho, não, ó, aqui, ó. Opa, vou passar por aqui pra sair dessas pérolas coloridas aqui. Pronto. Peguei aqui 5 pérolas de número 4. Ó, venho nessa aqui, ó, sentido ao contrário, puxo. Pronto, ficou assim, ó. Pronto, eu viro pra cá, seguro minha linha e passo em uma pérola. Agora, essa sequência, ó. Venho aqui, pego 2 pérolas lá na frente, ó, puxo. Mais uma vez. Desço, pego 2 pérolas e puxo. Pronto, eu adiantei mais uma. E agora, venho com a outra, a mesma quantidade. Tá? A mesma coisa do início. Vou descer, pego 2 pérolas, já subo aqui, ó, na pérola 10 e puxo. Agora, eu peguei assim, ó, saindo aqui e desço aqui, ó. Passo uma pérolinha à frente, ó. Pronto, agora, como miolo, eu vou usar a florzinha. Você pode usar uma pérola, uma outra florzinha, o que você quiser, tá? Pérola 10, pérola 6, o que você quiser, tá? Ó, passo aqui dentro do cristal. Ó, saindo naquele sentido. Aí, ó, pego aqui, ó. Opa, bora lá, pra florzinha. Rolamente, bora ver onde que tá saindo aqui. Aqui, ó, eu vou lá na pérolinha lá embaixo. Ó. Puxo. Olha aqui o fio, onde tá descendo, fica dividido. É a florzinha, tá? Pra... Três pétalas pra cá e três pra cá. Ó. Aí, eu quero que ela fica bem justinha aqui. Eu puxo bem, ó. E volto dentro da... Opa. Volto dentro da pétala. Aí, volto aqui embaixo, ó. Tá? Dou um jeitinho aqui pra ver aqui, ó. Opa. Não tirei ela do lugar. Tem uma mosca, gente, aqui, encherida, fazendo um barulho. Ó, jogar ela aqui pra baixo pra ela não sair do lugar. E venho pra cá, porque eu virei a florzinha. Ó. Opa. A posição que eu tô, gente, eu não consigo enxergar direito. Foi. Pronto. Pronto, ó. Agora, eu só peguei a florzinha, viro, poder passar com a minha agulha pra cá, ó. Ó, desse jeito, aí, passo em uma pérola, ó, e vou puxar. Ó, uma pérola quatro, tô saindo daqui, ó. Entro no... Uma pérola atrás e saio na frente, ó. Passo por dentro das duas pérolinhas. Puxo. Tenho na minha agulha sete pérola de número três. Tô saindo aqui. Ó, passo nessas duas pérolas aqui. E puxo. Ó, puxei, ó. Peguei mais uma pérola quatro, seguro minha linha, sempre puxando firme, tá? Pra aqui ficar bem firme também. Desse jeito. Ó, tenho mais sete pérolas. Tá? Assim. Passo nessas duas. Agora, tenho mais uma. Ó, minha linha está saindo aqui, tá? Eu vou adiantar agora, ó. Pérola quatro. Vou adiantar e volto com ela adiantada pra vocês. Pronto. Estou com a última pra fechar. Sete pérolinhas. Desço na minha agulha. Ó. E vou passar por dentro dessas duas pérolas. Ó. Aí, já pego duas perolinhas aqui na frente, ó. Desse jeito. Vou puxar. Peguei aqui, ó. Três pérolinhas pequenas. Ó. Estou saindo aqui. Pego uma pérola atrás do fio, tá? E passo, ó. Mais uma à frente, ó. Desse jeito. Tô segurando minha linha. Peguei mais duas. Vou descer aqui, ó. Nessa pontinha pra cima. Fica duas pra cima, né? E pego duas lá na frente, ó. Ó. Vamos sempre ficar segurando assim, ó. Terminei de fazer. Seguro minha linha. Pego duas perolinhas. Desço em uma pontinha aqui. Pego duas pérolas lá na frente. Mais duas. Tô segurando minha linha. Desço em uma aqui, ó. Pego duas na frente. Peguei mais duas. Tô segurando minha linha. Desço em uma pontinha aqui. Vou pegar, ó. Duas na frente. Peraí, gente. Que negócio tá meio apertadinho aqui. Ó, vamos lá. Passo em uma. Vou pegar duas na frente. Tenho que passar em duas, ó. Se quiser, já posso sair lá na verde, ó. Continuo subindo, ó. Pego a verde. E já pego duas pérolas. Pérola da próxima que eu vou fazer. Pronto, ó. Ela vai ficar assim. Tá vendo aqui, ó? Um pontinho. Dois, três, quatro, cinco. Todas elas eu tenho que fazer do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá? Vou adiantar e já volto. Pronto, gente, ó. Fechei aqui na última, ó. Desci aqui. Eu ia deixar pra fechar com vocês. Acabei esquecendo, ó. Mas desci aqui na última do mesmo jeitinho que eu tava fazendo na primeira lá. Aí, ó. Passo aqui na pérola quatro. Tá? Já posso, ó. Passo na quatro. Passo na dez. Eu quero ficar mais ou menos nessa direção aqui, ó. Porque o buraquinho da pérola, do cristal, tá nessa direção. Então, poder ficar certinho, mais baseado, é bom que fique assim. Ou de lado, tá? Ou lá na frente. Porque eu me dei conta que a do chinelo ficou buraquinho pra lateral. Então, esse aqui eu tenho que cuidar pra que fique pra lateral também, tá? Não pode ficar em cima, ó. Ó. O buraquinho ficou pra lateral, ó. Tá, flor? A lateral do chinelo. Então, aqui eu tenho que andar e fazer da mesma forma. Tá vendo aqui, ó? Tem que andar e chegar mais ou menos pra lateral. Pronto. Cheguei aqui nessa direção. Então, eu vou descer com a minha agulha, ó, lá pra baixo. Ó. Tô assim, viro. Aí, coloquei essa sequência. Quatro pérola dez. Quatro pérola de número quatro. Tá? Intercalando. Então, ó. Tô saindo aqui. Venho nesse sentido. Dentro da pérola craquelada. Vou puxar. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Desse jeitinho. Agora, eu seguro minha linha. Vou passar por dentro de todas as pérolas que eu acabei de colocar. Ó. Desse jeito. Já volto dentro da pérola dez. Quando eu achar o buraquinho, tá, gente? Ó. Pronto. Aí, ó. Eu saí na pérola dez, né? Vou subir somente na pérola quatro. Pronto. Agora, eu coloquei na minha linha seis pérola de número três. Vou passar nessa pérola quatro. Coloquei na minha linha mais seis pérola de número três. Afasto uma. Desço na outra. E puxo. Peguei quatro. Ó. Que ficou assim, ó. Peguei quatro. Desço nessa daqui. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Tá? Ela não ficou muito justinha, porque eu ainda vou passar mais uma vez aqui. Agora, eu vou pegar mais seis pérolas de número três. Peguei mais seis. Vou passar aqui dentro dessa pérola quatro. Já vou passar na dez. Ó. Pronto. Passei na dez. Agora, eu vou passar, ó, no restante das pérolas. Ó. Passei na quatro. Pra ela ficar bem firme e bem justinha. Quando não der pra entrar, gente, não insiste pra não quebrar a pérola. Porque aí, ó, não é a qualidade da pérola. É a força. E força não é jeito. Força é uma coisa, jeito é outra. Então, ó, sempre puxa bem. Subo aqui, ó, nessas duas. Ó. Ó. Desse jeito. Seguro minha linha. E vou descer. Ó. Puxei minha agulha. E agora, segura e puxa aqui, ó. Agora, vou completar pro lado de lá. Ó. Opa, deixa esse pio pra cá. Ó. Passo na quatro. E assim, gente, ó. Vou... Pronto, ó. Aí, daqui, eu já quero continuar, tá? Aí, vou passar por dentro dessa pérola. Ó. Pra ficar mais fácil, eu posso passar aqui, ó, na pérola quatro. Pérola dez. Passo, ó. Por aqui, até chegar nessa aqui. Tá bom? Vou passando por aqui, por dentro. Pra fazer essa outra parte aqui. Pronto. Eu já saí aqui. Tá certo? Aí, coloco a mesma sequência da outra que eu fiz, ó. A mesma sequência. Venho nesse sentido. Ó. Vou fazer as mesmas duas voltinhas, né, que eu fiz na outra. Pronto. 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 Desse jeito, ó. Pronto. 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 Passo aqui. Seis pérola de número três. Tenho mais seis pérola, ó, de número três. Afasto uma, desce na outra. Desse jeito, peguei quatro, desço na quatro. Peguei mais seis pérola, estou saindo dessa aqui, ó. Passo na quatro, já passo na dez. Pronto, ó. Tá prontinha a florzinha. Tá prontinha a florzinha. Tá prontinha a florzinha. Que linda. Agora eu só vou reforçar, tá, gente? Passar por dentro de todas as perolinhas que está em volta. Pronto, igualzinho eu fiz nessa daqui, ó. Pronto, gente, ó, a coisa mais linda que eu já vi com essa florzinha. Uma das coisas mais lindas. Aí, ó, eu saí aqui com a minha pérola, ou com a minha linha, tá? E vamos fazer a outra parte da correinha, tá? Que é essa parte aqui, ó. Tá certo? Bora lá começar agora. Ó, coloquei aqui, ó, três pérola oito. Venho nesse sentido. Assim. Seguro, vou passar duas vezes. Em todas as tramas eu faço isso. Passo duas vezes e vou puxar bem, poder ficar bem firme. Aí, ó, continuo subindo. Opa. Coloquei mais três pérola. Tá? Ó, seguro bem aqui. Vou passar a minha linha por dentro das pérola, mais duas vezes. Passo. Pra sair aqui e aqui. Pra sair aqui em cima. Ó, o segredo pra ela ficar firme, que ela fica firme, durinha, tá? É passar duas voltas completas. Ó, agora eu peguei essa sequência. Três pérola de número três e duas oito, intercalando. Tá vendo aqui, ó? Vou fazer essa voltinha duas vezes, ó. Passo por dentro de todas as pérola e vou sair aqui novamente. Ó, eu viro aqui, ó. Passar por dentro de todas, até sair aqui. Ó, sair aqui novamente. Veja que está com dois fios, não estou enganando, ó. Dois fios. Puxo. Aí, veja aqui, ó. Ficou assim. Então, ó, seguro minha linha. Vou passar nessa pérola três, só. Aí, o que é que eu fiz, ó? Peguei seis pérola de número três. Seguro. Afasto uma. Desço na outra. Ficou assim, ó. Peguei mais quatro. E desço. Aí, ó, novamente, vou passar, ó, por dentro dessa pérola. Vou passar por dentro de todas as outras pérolas. Ó. Virei aqui, ó. Vou puxar. Ó, vou passar aqui, ó, por dentro de todas as pérolas. Ó. Seguro e desço em uma pérola. Ela vai se acertar, porque eu vou passar pra lá, ó. Porque o lado de lá ainda só tem um fio, ó. Desço em duas. E no restante. Pronto, ó. Aí, ela ficou, ó, certinho. Bem firme. Eu viro pra cá. E coloquei, ó. Três pérola, oito. Bem nesse sentido. Seguro minha linha e vou passar por dentro de todas as pérolas novamente, ó. A gente tava aqui, ó, subi aqui, subo mais essa. Ó. E assim, eu vou fazendo o restante, tá? É... Três perolinhas, sempre a cabecinha de Mickey. Até o final. Pronto, ó. Eu tenho onze cabecinha de Mickey. Onze bolinhas no meio, tá? Eu vou contar com vocês, pra vocês entenderem melhor. Quem ainda não sabe, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Você conta com essa aqui da piramidizinha, ó. Onze. Então, eu saí aqui, ó. Vou fazer só uma laçadinha, gente, ó. Ó, fiz a laçadinha, ó. Vou passar minha... Ó, opa. Fiz a laçadinha, vou passar minha agulha por dentro. Ó, puxo. E... Desse jeito. Venho pra cá. Desse jeito. Pronto. Agora, eu coloquei oito pérola de número três na minha agulha. Minha linha está saindo aqui. Venho pra cá. Puxo. Tenho mais oito pérola. Estou saindo aqui, ó. É um zigue-zague. Venho nessa aqui. Puxo. Ó. Vai ficar desse jeito. Tá? É bem facinho de fazer. Mantenho sempre a trama nessa posição, porque, ó. Ela fica bem pra cima, bem rentinha as bolas de cima. Se você ficar virando e fazer o contrário, ó. Vira pra cá. Aí, começa. De novo. Veja que ela fica bem funda, bem pra baixo aqui. Tá vendo? Ela vai ficar diferente, fica feia. É um padrão bem diferente. Então, tem que manter sempre essa posição, ó. Começou assim, fazer o zigue-zague, termine desse jeito. Eu vou adiantar. Quando chegar aqui, eu dou uma paradinha, tá bom? Pronto, gente, ó. Tô quase finalizando, tá? Vou fazer a última aqui, ó. Coloquei as oito perolinhas. Ó. Oito perolinhas. Tá vendo aqui, ó? Dois, quatro, seis e oito. Ó. Vou descer nessa mesma pérola aqui, ó. Juntinho dessas. Desse jeito. Já passo aqui, ó, na pérola três e subo aqui, ó, na pérola oito. Tenho aqui, ó, mais oito pérolas. Minha linha está saindo aqui, ó. Puxo pra ficar bem firme, bem rentinho aqui, ó. Ó. Desço. E puxo. Pronto. Puxei minha linha até o final. Ela fica bem justinha, gente, ó. Tá subindo um pouquinho, né? Mas, ó, eu vou puxar e vocês vão ver que ela vai ficar justa. Nisso, gente, eu passo duas vezes. É onde eu sempre falo. Gente, eu passo duas vezes a linha. Fica bem firme. Mas tem parte que eu corto, mas sempre explico. Gente, façam duas vezes que fica uma trama bem bonita, bem firme. Tá? Vou mostrar pra vocês que eu passo duas vezes a linha. Olha aqui, ó. Dois fios passando. Tá ok? Ó. Dois fios. Deixa eu ver se... Ó. Tá vendo aqui, ó? Dois fios. Então, eu puxo bem, ó. Ele vai ficar bem justinho aqui. Que é onde ela fica, ó. Bem assim, ó. Certinha. Bem justinha, tá? E aqui, ó. Eu vou continuar. Pronto. Coloquei mais oito pérolas. Venho aqui, ó. Na pérola. Verde 10. Agora eu vou trabalhar assim, ó. Opa. Que enganchou aqui embaixo, gente. Toda pessoa que grava vídeo sofre com essas pérolas. Ó. Agora eu vou passar, ó. Eu não vou cortar pra emendar aqui. Que eu não gosto. Se eu tenho a linha, eu vou continuar. Eu vou passar com jeitinho, com carinho. Tudo é jeito, tá, gente? Passar. Por onde eu tentar passar e dar certo, é o que eu vou fazer. Passar com esse fio e agulha por todas as pérolas até chegar nessa pérola aqui e virar assim, ó. Tá? Pra fazer o restante da trama. Que é só mais um, dois e três. Tá certo? Ó. Que é o finalzinho. Não precisa fazer maior que isso aqui, gente, ó. Porque fica bem, ó, legal aqui. Gente, mostrei... É, voltei pra mostrar que eu estou passando, ó, por aqui. Tá vendo, ó? Aí já estou aqui com a minha agulha. Eu resolvi passar por esse lado em vez desse aqui, ó. Porque eu não estou conformada com esse aqui que eu passei duas vezes e ela ficou só um pouquinho afastada. Tá? E quando eu passar por aqui, ó, ela vai... Ó, tá vendo? Quando eu tiro a mão dá pra ver melhor. Aí ela vai ficar mais justinha aqui, que eu não gosto dessas folgas. Tá bom? Então, eu vou continuar passando, ó. Passei nessa quatro, vou subir aqui, ó. Passo nessa quatro, subo aqui e vou até chegar lá. Pronto, gente, ó. Estou me aproximando daqui, tá vendo, ó? Da folguinha onde eu falei. Ó, vou continuar subindo. Vou passar pelas pérolas. Ó. Aí, agora é onde eu vou conseguir ajustar ela. Vou puxar bem ela pra cima, ó. Vou passar aqui na quatro. E aqui, ó. Ó. É onde eu puxo e ela fica bem justinha. Mas se eu tenho que finalizar meu trabalho aqui, bem legal, tá? Aí, desço aqui, ó. Veja que ela ficou justinha e ficou perfeito. Viro aqui. E já vou agora colocar minhas pérolas de número oito. Tá? Pra fazer as três cabecinhas de Mickey. Ó. Venho nesse sentido. Tá? Vou fazer isso duas vezes. No caso, mais uma vez. E vou fazer três cabecinhas de Mickey e já volto. Pronto, gente, ó. Está prontinha a minha trama. Tá? O biquinho, ó. Terminou pra dentro, né? Pro lado de dentro. E aqui também terminou pro lado de dentro. Tá? Ó. Aí, aqui, ó. Passo aqui dentro. Quero finalizar. Seguro. Vou passar entre uma pérola e outra, ó. Pegando o fio ali embaixo. Passo por dentro da laçada que eu estou segurando. Ó. Desse jeito. Puxo. Já vou passar aqui, ó. Não vou passar por dentro dessa pérola pequena, não. Vou passar por dentro da grande. Opa. Deixa eu ver se pegou o fio por cima dela. Que não pode pegar por cima, gente. Senão, não fica legal, tá? Ó. Pegou por cima. Por isso que deu uma repuxadinha, ó. Agora, foi. Passo aqui, ó. Opa. Perdão. Que tava lá embaixo. Não sei nem se apareceu, gente. Mas, olha. Aí, você vai descendo. Porque se fizer o contrário, a trama até se desfaz, tá? Fica folgada. O fio vai se desfazendo. Ó. Desse jeito. Não vai desmanchar. Eu espero que vocês gostem. Deixem aqueles likes maravilhosos. É, bastante like. E aqueles comentários maravilhosos. Que eu amo os comentários de vocês. Isso anima muito a gente, é... Criar mais coisas, né? Tem uma outra traminha que já tá pronta. Linda de bonita. Com uma flor bem diferente, tá? Que eu consegui. Ó. Ó. Pronto. Que eu vou cortar no cantinho, ó. Linda de bonita. Gente, e pra costurar é bem fácil essa trama. Tem várias tramas no canal já ensinando a costurar, tá? Você costura essas duas pérolas aqui, ó. Da pirâmide. Uma, duas. E depois vem costurando essa, tá? Costura essa aqui. Passa, costura essa pérola. Essa aqui, essa. E vai costurando somente as pérolas do meio. Tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.